Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar de lançamento do Paramount Plus e dessa vez eu vou fazer as primeiras impressões de uma série que tem o elenco recheado e que acabou de chegar na plataforma chamada Operação Laenés. A série que é uma mistura de Homeless com Jack Ryan vai mostrar o dia a dia de um grupo especial da CIA chamado Laenés e esse grupo que é liderado pelo oficial Joy que é interpretada pela Zoe Saldanha tem a missão de se infiltrar nas famílias dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos. E nessa primeira temporada a gente vai ver que uma fuzileira chamada Cruz será recrutada pela Joy para criar uma amizade com a filha de um suposto terrorista que pode simplesmente causar o próximo 11 de setembro. E eu confesso para você que eu não estava sabendo do lançamento da série mas desde quando eu vi o comercial dela na televisão eu percebi que poderia sair algo muito, mas muito interessante dessa história. E eu vou te falar que eu gostei muito, mas muito mesmo, desse primeiro episódio pois ele entregou exatamente o que eu estava esperando dele que são muitos segredos e conspirações além de uma ótima pitada de ação. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu fico feliz quando um piloto consegue entregar exatamente aquilo que eu esperava dele. E como eu disse no início do vídeo, a série é uma mistura de Homeland com Jack Ryan isso porque ela tem toda aquela tensão de Homeland ao mostrar a CIA atuando no Oriente Médio e todo aquele estilo de ação burocrática que se tornou uma marca de Jack Ryan. E para completar e me deixar ainda mais animado com a série esse lance de agente infiltrada me fez lembrar demais The Americans ou seja, Operação Laenés conseguiu reunir o que se tem de melhor dessas três séries incríveis que eu acabei de citar e além disso tudo, a série original do Paramount Plus conseguiu mostrar muito bem esse lado dúbio da CIA que ao mesmo tempo que é a mocinha, também é a vilã da história e eu em particular gosto muito, mas muito mesmo quando as produções conseguem fazer isso. Já deu pra ver que eu fiquei empolgado com esse primeiro episódio da série quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu fico acelerado quando eu gosto de um piloto, então vou dar aquela desacelerada até porque tem muita informação ainda pra trazer desse primeiro episódio até porque mesmo a série tendo o elenco estrelado pois além das oi saudanha, ela tem a Nicole Kidman e o Morgan Freeman quem mesmo me chamou a atenção foi a personagem da Cruz que é interpretada pela Lasla de Oliveira pois além de ser uma personagem incrível ela também teve um flashback nesse primeiro episódio e esse flashback foi para mostrar como ela ingressou nos Fuzileiros Navais e com isso nós fomos apresentado a uma personagem muito forte e cheia de camadas e que tem um baita potencial de crescimento e sem dúvida nenhuma pra mim a personagem da Cruz foi a grande surpresa desse primeiro episódio e eu quero saber mais sobre ela e eu quero ver como ela vai agir sendo essa infiltrada na operação liderada pela Joy realmente eu gostei demais desse primeiro episódio da série eu acho que você conseguiu perceber toda essa minha empolgação e eu só não assisti o segundo que já está na plataforma porque eu precisava gravar esse vídeo de primeiras impressões e você já assistiu a operação Lainez gostou igual eu gostei, ficou empolgada, ficou empolgado descobriu a série depois desse vídeo deixa aqui nos comentários gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal me siga nas redes sociais que é a RobinRicAlvesTV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui!